Divulga Nordeste, atualizando os melhores lançamentos Nada de harem, só quero o meu bem, pra ser feliz em mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, baby, choro apaixonado, quando do meu lado não tem ela Do que adiante o dia, festa, barra, todo dia, minha felicidade é ela E ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodó Nada de harem, só quero o meu bem, pra ser feliz em mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, baby, choro apaixonado, quando do meu lado não tem ela Do que adiante o dia, festa, barra, todo dia, minha felicidade é ela E ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, só consigo ser feliz com meu xodó Divulga Nordeste Atualizando os melhores lançamentos Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés De joelho eu fico a dois pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo! Vai! Vai! Speed Love A banda do seu coração Sei que tá difícil, mas eu vou falar É um caso proibido, mas pra mim não dá Já deu O nosso caso de amor já deu Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu Você nunca vai me assumir Eu tô indo embora O coração que chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também chora Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer se casar Amante também quer se casar Sei que tá difícil, mas eu vou falar É um caso proibido, mas pra mim não dá Já deu O nosso caso de amor já deu Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu, você nunca vai me assumir Eu tô indo embora, o coração chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também chora Amante também quer uma relação Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer se casar Beat Love, a banda do seu coração Amante também quer se casar Amante também quer se casar Isso foi ajududo Obrigado.